E aí galera, tudo bem? Aqui é o Teneto Muto e estou aqui para parabenizar o Antenamix, esse jornal LGBT que é lindo, bonito, divertido e colorido. Eu quero parabenizar o Henrique Rufato por trazer esse projeto, sustentar esse projeto, que é isso que o Recife precisa e que todo local deveria também ter uma cobertura assim, bem antenada e mix. Beijo do Teneto Muto, Henrique Rufato, parabéns, mais 10 anos de sucesso, mais 100 anos de sucesso e a gente é isso aí, é o Antenamix, divertido e colorido.